Aquela coleção de livros que ninguém mais lê Aquele vinho especial que só tem uma taça Aquele antigo seriado que ninguém mais vê Aquela série de comédia que perdeu a graça Aquele disco de vinil que não tem mais vitrola O filme preso ao cabeçote do videocassete O velho Alckmin que teve a tampa quebrada Com a fita toda emaranhada no seu tape deck Esse sou eu assistindo o tempo passando Vê se arranja um tempinho e vem cá me vê Vez em quando A tela da minha vida anda meio sem cor Volta pra rebobinar O filme desse amor Aquele disco de vinil que não tem mais vitrola O filme preso ao cabeçote do videocassete O velho Alckmin que teve a tampa quebrada Com a fita toda emaranhada no seu tape deck Esse sou eu assistindo o tempo passando Esse sou eu assistindo o tempo passando Vê se arranja um tempinho e vem cá me vê Vez em quando A tela da minha vida anda meio sem cor Volta pra rebobinar Volta pra rebobinar O filme desse amor Esse sou eu assistindo o tempo passando Vê se arranja um tempinho e vem cá me vê Vez em quando A tela da minha vida anda meio sem cor Volta pra rebobinar o filme desse amor Volta pra rebobinar o filme desse amor